Empreenda Summit 2024 aqui em Alphaville, agora nós vamos conversar com o René Adão, que é o CEO da 300 Barbearia, que está aqui, vai participar do painel de novos negócios. Renan, fala um pouquinho sobre o seu estilo de empreender, como é o empreendedorismo para quem tem uma rede, uma franquia, uma rede de franquias de barbearia, como que isso começou? Conta a sua história. É um prazer estar aqui nesse evento gigante hoje, para todos os empreendedores, e a gente que começa pequeno e vai crescendo com o logo dos anos, eu vou fazer nove anos no ramo da barbearia, caí de paraquedas nesse ramo, eu trabalhava na Volkswagen, em 2016 decidi sair e empreender, e hoje nós estamos com 31 unidades em shopping, nós atuamos também como modelo de franquia, no franchise, e o meu modelo hoje, como a gente lidar muito com pessoas, o negócio barbearia é 100%, pessoas, cliente e o seu time, eu tenho um lema, que empreender para mim hoje é gerar oportunidades. E quando uma pessoa sai do lugar, onde está confortável, numa grande empresa como você estava, e se joga num empreendimento novo, o frio na barriga, como faz para controlar o medo do fracasso e a busca do sucesso? Cara, isso eu enfrentei muito, não tem como, todo mundo que já começou algum negócio, talvez não teve apoio de ninguém, a maioria foi contra, tem o frio na barriga da zona de conforto, que todo dia 5 e dia 20 você tem aquilo caindo, no meu caso, que era o salário, mas o frio na barriga eu acho que ele faz parte não só no começo, mas em toda a trajetória, em toda a jornada, em todo o processo, porque quando o frio na barriga para, porque o empreendedor, ele pode ter o frio na barriga quando ele começa, mas cada novo projeto, cada novo desafio, o frio na barriga, ele tem que aparecer, porque se não aparece, ele está no caminho errado. É o mesmo frio na barriga que tem a torcida do Palmeiras quando encontra o Corinthians em campo, é isso? Nós vamos falar disso mesmo? Você quer falar disso mesmo? Não, eu não quero. Valeu, um abraço. Valeu, valeu, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.